Olá pessoal, Recanto das Agoas, em Guarulhos, tá? Botei uma varinha para Pacu, para Tamba, e vamos ver o que que sai aqui. E aí pessoal, estamos aqui no Recanto das Agoas, estou com um pacuzinho aqui na tutela, vamos tirar ele. Olha pessoal, nós vamos sempre sem infarto, posso mostrar um pacuzinho aqui, olha que maravilha pessoal, Recanto das Agoas aqui pessoal, varinha Turbo, um pacu lindo, e vai para água pessoal. Eita, ouvindo? Aqui é a Tamba, Tamba ou Pacu. Olha pessoal, com Tambinha, vamos para a cozinha, é bem forte hein gente, e a vara bebe água. É isso ai gente. Olha o seu Nelson, olha o Tamba. Tamba? Já tiramos um pacu? Tchau. 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 descansar bem, se o peixe reborjar aqui no campo, você abaixa de novo a ponta e não tem risco de quebrar, isso é muito importante para as varas de pesca, principalmente as varas de fibra de carbono e as turcas, então vamos trabalhar, o bicho está forte, não um pacuzinho, porque o dia é um pacu, não é um tamo, mas a briguinha já está boa olha o pessoal as alças de farpa pessoal mais um pacuzinho, bonitinho não é, e vai fraco pacu, olha pessoal, peixe saideira gente, arrumando minhas coisas aqui é pessoal, final da tarde, recolhendo as coisas, junto com o senhor Nelson aqui joguei uma pelota de massa, só para não jogar fora a massa, e entrou um peixinho aqui está de bom tamanho né gente, não é um peixe grande, brigador, mas já aconteceu nessa parte… vamos avançar acompanhar Regulando o時 buraco Aí ó pessoal, pacuzinho, três pacus hoje hein, tá ótimo, e vai pra água pessoal. E a diversão ficou garantida aqui no Recanto das Lagoas pessoal. Grande abraço a todos aí, valeu Chibão, pela ajuda aí, pelo dia, o Edu, a Ingrid também, show de bola hein, valeu pessoal. Excelente dia, valeu. Tudo de bom pra vocês também pessoal.